Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos Hoje eu vim falar sobre uma atualização que teve no CSGO E deixou muita gente confusa E muita gente tá pensando coisas erradas Então hoje eu vim mostrar pra vocês a realidade Pra vocês colocarem o pé no chão Porque tem gente falando Nossa, Saulo, o CSGO vai morrer O CSGO, o mundo das apostas vai morrer Agora a galera tá conseguindo abrir as caixas Vendo o que vai vir antes, não sei o que Não sei o que lá Mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu vou explicar tudo sobre o novo sistema de abrir caixas na França Com o sistema Raio-X Que basicamente você, entre aspas, vê o item antes de abrir a caixa Mas antes, se você é novo aí no canal Já abaixa a telinha Se inscreve, ativa o sininho de notificações E deixa o likezão aí no vídeo pra fortalecer Só na maior loja de skins do Brasil Você encontra skins de CSGO e Dota 2 Bem abaixo do valor do mercado Na Neste Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas Ou usá-las como upgrade na loja Vem pra NesteStore.com Use o meu cupom de desconto Saulo Para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja NesteStore.com Inc na descrição Ontem o CSGO lançou uma nova atualização Hoje é dia 1º Ontem foi dia 30 O que que eles lançaram nessa grande atualização? Pra França foi uma grande atualização Pro resto do mundo não Foi basicamente uma atualização só na França Aonde eles colocaram o scanner de raio-x para os usuários franceses O scanner de raio-x permite que o usuário revele o item dentro de qualquer recipiente Caixa, adesivo, esses bagulhos O scanner de raio-x de cada usuário vem pré-carregado com o item não comercializado exclusivo O P250 raio-x Ou melhor, AP250 raio-x Os usuários na França devem primeiro reivindicar esse item para usar o scanner raio-x novamente Na França todos os containers devem ser primeiro colocados no scanner de raio-x Para revelar o item dentro antes de comprar uma chave O scanner de raio-x consumirá o recipiente e revelará o item dentro Para usar o scanner de raio-x novamente O item revelado deve ser reivindicado Não é possível digitalizar outro container sem reivindicar o item revelado Na França os containers, seriam as caixas Não podem mais ser compradas no mercado da comunidade Mas ainda podem ser vendidos Bom, primeiro eu li tudo isso e agora vou explicar pra vocês O que aconteceu e o que fez o CSGO colocar esse novo sistema de abertura de caixas na França Então o usuário francês tem a sua caixinha, ok? Só francês, no resto do mundo não Apenas o francês, ok? Tem muita gente achando que no Brasil está acontecendo isso Não, 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 não Fran-seis, ok? França, França Ele tem só a caixa, quer abrir a caixa, ok? Ele quer de qualquer jeito abrir essa caixa Antes dele comprar a chave e abrir a caixa Ele vai poder ver o que tem dentro daquela caixa Ok, nossa, Saulo, é injusto isso Calma, calma, vamos com calma Ele vai e vê o item que dropou Vamos supor que dropou um item de 10 centavos e ele não quer esse item Ok, ele não vai precisar gastar os 10 reais que ele teria que gastar pra abrir essa chave No caso em euro, ele é mais ou menos 2 euros e 20 centavos Ele não gasta esses 2 euros Porém, ele não vai poder abrir nenhuma caixa Enquanto ele não pegar aquele item Ele pode, teoricamente, abrir uma caixa de graça Ver o que tem dentro e não pegar o item Só que nunca mais ele vai poder abrir outra caixa, tá ligado? Aí, Saulo, mas ele vai poder criar um milhão de contas Aí ele vai abrir várias caixas de graça Aí ele vai e ganha uma faca e ele vai pegar Mano, não é tão simples quanto parece Pra você abrir uma caixa no CS, na França, você tem que dropar a caixa Não tem como você comprar mais ela numa comunidade Imagina só o cara criando um milhão de contas Pra, tipo, ficar abrindo caixa por caixa, por caixa, por caixa, por caixa Tá ligado? Não, tá ligado? Além do mais, tem várias restrições na Steam Provavelmente eles vão limitar o uso desses raio-x só pra conta Prime Eu acho, né? Não tenho certeza se as contas grátis poderão usar o raio-x E por que que aconteceu isso? Porque, ó, tem uma notícia um tanto quanto antiga de um ano atrás Que 15 países europeus e os Estados Unidos se uniram para combater as lootbox Então, o que que é a lootbox? É a caixa, a caixinha do CSGO, pá, tá ligado? Porque tem muito jogo que não coloca chance alguma do player ganhar alguma coisa realmente valiosa Então, tipo, o cara vai lá, gasta 10 reais pra abrir a caixa Ele abre um milhão de caixas E um milhão de vezes vem um item de um centavo É sacanagem, tá ligado? Então, é isso que eles se uniram contra Eles se uniram contra esse sistema gambling de aposta Que quando você abre uma caixa, você tem uma chance que não é real de ganhar um item Então, basicamente, eles querem que todos os jogos tenham uma chance real de ganhar um item pra ter o lootbox E essa foi a medida que a Valve tomou pra passar meio que por cima dessa lei Que provavelmente foi lançada na França Não sei se já foi lançada Não sei se já tá em decreto Mas a Valve se preveniu e já, ó, se colocou lá Então, eles mostram antes de você gastar o seu dinheiro o que que você vai vir na caixa Só que se você não pegar aquele item, você não pode mais abrir caixa É bem simples o sistema E pra passar por cima dessa lei, foi até que bem esperto Agora eu vou mostrar aqui alguns clipes do canal Kamui TV Ok, Kamui TV e do Bruns, ok? Eles abriram algumas caixas e eu quero mostrar pra vocês como que foi Ó, primeiro o Kamui aqui Ó, o Kamui foi ativar o raio-x dele, olha só Essa é a P250 raio-x que você tem que pegar pra poder abrir as caixas E pelo que eu pude perceber ali embaixo, custa 2,20 euros pra você pegar essa P250 Então, de qualquer maneira, você teria que gastar um dinheiro pra revelar o item Caso alguém tente burlar criando um milhão de contas diferentes Ele teria que gastar 2,20 euros em cada conta, pelo menos E aqui nesse clipe ele usa o scanner Olha só como é que é o scanner Ele vai abrir uma caixinha, provavelmente é de luva Clicou em go to scanner E usou o scanner Muito interessante Ficou legal, né? Ficou diferente Aqui, ele vai usar o scanner novamente, ó E ganhou a P90 Tá vendo? Ele tá pagando depois de pegar a skin Então, só inverteu Antes você pagava antes de ter a skin Agora você paga depois E aqui o bronze, aqui também fez a mesma coisa, ó Aqui é a P250 Raio-X Seria legal essa skin no CS, hein? Tipo, pra geral, eu achei interessante E ele vai abrir uma caixinha ali também Ah, e só lembrando, o francês não consegue mais comprar Ele teve sorte, veio uma WP Ateris Pro Ant Minimal Year Deu bastante sorte E ele vai pagar depois de saber que é a Ateris e vai pegar esse item Olha só, se nesse caso aqui, desse francês Ele ganhasse um item muito ruim E ele não quer pegar esse item Ele poderia simplesmente fechar Clicar aqui, ó, em enfermeiro Deve ser fechar Ele clica em fechar Ele não gasta dinheiro Só que nunca mais ele vai poder abrir uma caixa Até que ele resgate o item que ele ganhou Entendeu? Acho que ficou bem explicado isso Então, rapaziada, esse foi um vídeo apenas Pra abrir os olhos de algumas pessoas Porque tem muita gente falando besteira nas redes sociais Falando que isso vai acabar com o mundo de skins de CS Mano, não tem nada a ver Não tem nada a ver E deixa aí nos comentários também O que você achou desse update na França Foi um jeito da Valve se resguardar Quanto a essa nova lei de loot box Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men Está rolando o sorteio de um inventário completo rosa Em parceria com a Nesh Store É uma Bayonetta Doppler Phase 2 Pink Galaxy E outras 14 skins muito lindas Tem a WP Neonor, M4 Neonor, USP Neonor, AK-47 Neon Rider E outras skins muito lindas, como vocês podem ver E pra participar é só entrar no Gleamio que está na descrição E fazer o passo a passo Boa sorte a todos Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho